E o mar nesta região do país, portanto, entre fogo e brava, está muito revolto. O navio crioula não está a conseguir atracar no porto de Val dos Cavaleiros, na Ilha do Fogo, devido ao estado do mar e à avaria do defenso da plataforma Roland Roloff. Há dois dias que o crioula não consegue fazer a descarga no porto do Val de Cavaleiros. É habitual nesta época do ano cais registar fortes ondulações e mar revolto, que, por sua vez, impede que o ferry cumpra a normalidade da escala de viagens. Esta tarde, o crioula saiu do porto de Furna, na Brava, para tentar atracar no fogo. Mas, apesar do estado do mar ter melhorado em relação às primeiras horas do dia, ainda não havia condições mínimas de segurança para o fazer. As ondulações na Bahia e a avaria do defenso da plataforma Roland Roloff não permitiram que a descarga fosse feita. Amanhã de manhã, o crioula fará uma nova tentativa. Se o mar não permitir, seguirá a viagem para a praia, fará a descarga e seguirá a viagem para a Boa Vista e sal. A RTC sabe que a C20 Arilhas avisou aos comerciantes que não enviassem produtos frescos e congelados, pois já se sabia das condições do mar e que poderá ser difícil atracar na Ilha do Fogo.